O Vasco recebe o Fortaleza neste domingo às 16 horas em São Januário. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos somam 28 pontos na tabela, visando-se afastar do Z4, adversários direto na luta contra o rebaixamento. O Vasco vem de empate na última rodada contra o Havaí. O Fortaleza vem de vitória contra a Chapecoense na última rodada. Por isso, na tarde deste domingo, tem jogão entre Vasco e Fortaleza. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!